A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar Teatro de Mistério A Rádio Nacional do Rio de Janeiro A Rádio Nacional do Rio de Janeiro Estamos voando em direção ao Rio de Janeiro A companhia agradece a preferência e espero que façam boa viagem Teatro de Mistério A Rádio Nacional do Rio de Janeiro Ele pode se ausentar sem ninguém perceber O que você está fazendo aqui, Johnny? Que isso, não precisa me enxotar Já vou servir o café e goma de mascara agora mesmo Eu não quero café Quantos passageiros temos a bordo? Apenas 22 Esse é o último avião da carreira hoje E muitas pessoas não gostam de voar à noite É, eu sou uma delas Não nasci pra morcego Vou buscar a primeira bandeja lá atrás Tchau Tchau Que pena, está tudo escuro lá embaixo Só partimos agora Eu pensei Que moça Quer me arranjar um refresco? Ah, um momentinho Antes de vocês viram aquela senhora da primeira poltrona É a primeira vez que viajo de avião? Ah, se eu tivesse asas Vocês não me veriam mais Fique quieto, mãozinha O inspetor não gosta disso Pronto Pai, lá vou eu levar a primeira bandeja E aqui ó com ele, Arlete Nada, chefe Está dizendo sua bobagem Você é a Johnny que falou pelo alto-falante? Ah, sim, senhorita Já trago a sua bandeja Madame Aceitam um pouco de café, sanduíches ou laranjada? Madame Deixa dormir, ela não quer nada Bem, com licença, eu já volto O que é que é a Johnny? Oh, comandante Eu acho que aconteceu alguma coisa O que é? A passageira do primeiro banco da frente à direita Uma senhora de idade O que é? Não dá sinais de vida Só faltava Venha ver, mas sem chamar a atenção Para não alarmar os passageiros Seval, fique de olho O que aconteceu? Essa senhora não está passando bem? Não, não, não Não aconteceu nada, não, senhora O que é que a senhora acha, comandante? A impressão que tem é de que esta senhora Não pode ser O que foi, comandante? Nada, minha senhora Nada, nada Venha, Diony Vamos voltar para a cabine Vamos lá Aquela senhora está morta Não é possível Eu ali entrar e sentar-se na poltrona Até ajudei a colocar o cinto de segurança Ela pode ter morrido agora mesmo Provavelmente um colapso Se estranhou Não posso voltar para São Paulo Remédio é aguentar a mão até o aeroporto Eu vou me comunicar pelo rádio com a torre E pedir a presença da polícia no desembarque Nenhum passageiro deve abandonar o avião Sem permissão das autoridades Não será melhor avisar os passageiros? Não, não sei, não sei, não sei Pode ser um assassinato Embora a pobre senhora viaja sozinha naquela poltrona Espera, nós temos um inspetor de polícia a bordo Não temos? É, é verdade Naquela relação É, um inspetor Nogueira do departamento de polícia e judiciária Ele foi a São Paulo buscar um prisioneiro É, traga-o à cabine, Diony Um inspetor poderá fazer uma investigação em sigilo Pois não Hum, este movimento não está me cheirando bem O que teria acontecido? O inspetor Nogueira? Sim, menina Que há? Quer fazer o favor de me acompanhar? Aconteceu uma coisa e o comandante quer falar com o senhor Vamos lá, o que aconteceu? O comandante lhe pede para colaborar, o inspetor É que aquela senhora ali do primeiro banco Está morta E pode ter sido assassinada Tem certeza de que ela está morta? Olha ali, eu vou chamar o comandante Espera, deixa-me dar uma olhada e já lhe direi o que deve fazer Então? É, está morta E parece realmente ter sido assassinada Por favor, não fale alto Os outros passageiros... Precisarão saber do que se trata Necessito de testemunhas Alguém talvez tenha visto alguma coisa Vá buscar o comandante Eu falarei com os passageiros Sim, senhor Atenção, senhores Há algum médico a bordo? Uma passageira está se sentindo mal Continue nos seus lugares Não há motivo para lá Há algum médico a bordo? Ah, eu sou médico Conhece Doutor Rui Pedrosa, as suas ordens Eu faço o observo, doutor Ela não pode ficar muito bem, não O senhor é da polícia, não é? O inspetor Nogueira é do departamento de polícia judicial Ah, sim Mas ainda não sei precisamente do que se trata Ali está a sua paciente, doutor Hum, esta senhora é vestida de preto Eu a vi quando entrou para a morte Ela não parecia doente Espera um instantinho, deixe-me pôr os óculos Eu vou fazer o exame Mas, desde já, suponho que esteja desacordada Ou morta, doutor Espetor Eu sou o comandante Penet Um médico está examinando a sua passageira, comandante Mas suponho que tenha chegado tarde demais Eu sei reconhecer um cadáver Parece crime, hein? Eu acho que ninguém viu nada Antes de mais nada, quero conhecer a opinião do doutor Pedrosa O que me diz, doutor? É, realmente ela está morta Deve ter morrido nesses últimos minutos Se eu tivesse sido avisado antes Mas, não sei Eu não teria recursos para evitar o envenenamento Envenenamento? É, a pobre senhora tem todos os sintomas de ter sido envenenada por uma droga poderosa Não sentem o odor do ácido cianídrico? Faz favor, espetor Cheire a boca do cadáver Ácido cianídrico? É Um veneno mortal mata uma pessoa em poucos minutos É, a paciente teve convulsões antes de morrer Veja Veja como o corpo está contorcido Preso ao centro de segurança É curioso como ninguém reparou Sim, doutor Sente-se perfeitamente o cheiro de amêndoas amargas exalado pela boca É, exato E digo-lhe mais, hein Há qualquer coisa debaixo da língua do cadáver É Trata-se provavelmente de um pedaço de goma de mascar Posso tirá-lo para fora? Faça, por favor Terei que examinar tudo Ali está a bolsa, espetor No assento, ao lado do corpo É claro que o senhor vai querer examinar também os documentos da vítima, né? Ah, agora eu me lembrei Eu me lembrei Eu já tinha visto essa senhora em fotografia Seu retrato saiu nos jornais de São Paulo na semana passada É uma senhora da alta sociedade paulista que deu uma festa em seu palacete no Morumbi Eu só não me lembro o nome dela Vou abrir a bolsa e verificar Mas desde já imagine que você tenha razão Ah, pronto Aqui está a goma de mascar Também cheira a amêndoas amargas Provavelmente foi este o veículo utilizado para envenenar a vítima Ah, mas esse tipo de goma de mascar não é usar em aviões Tem certeza de onde? Não foi você quem deu Ah, meu Deus, me livre Aliás, o senhor sabe Eu não cheguei a servir o lanche aos passageiros A goma de mascar que os senhores servem aos passageiros é cor de rosa E esta é completamente branca E não tem cheiro de ortena Hortência Petit Liúva, 63 anos, São Paulo Não há nada na bolsa que sirva de pista? Nada Contém apenas os artigos comuns de uma bolsa de senhora Dinheiro, chave, preço Interessante Não há aqui dentro os finais de nenhuma embalagem de goma de mascar Por outro lado, também não há nenhuma caixinha no piso do hotel É, inspetor, o senhor faz ideia de que espécie de goma de mascar é esta? É uma goma norte-americana, pedida em pacotinho de cinco unidades A embalagem é azul celeste O mais curioso é que se trata de uma goma com cheiro de amêndoas Nós não usamos desta marca O que é que você sabe mais a respeito da vinte? Até agora acertou Madame Petit tinha um palacete no Morumbi Apenas ela viu hoje quando ela embarcou Não chamou a atenção Foi uma das primeiras a entrar a bordo e veio se sentar aqui na poltrona da frente Reparou-se e pôs o cinto logo que se sentou? Eu até ajudei a afivelar o cinto Todos os passageiros já tinham entrado e a porta tinha sido fechada Eu vim até aqui e ela me pediu que a ajudasse Depois que a porta se fechou, nenhum passageiro se levantou mais? Ninguém se aproximou desta poltrona? Eu vi um dos passageiros se levantar Até ele chamei a atenção pedindo-lhe que regressasse ao seu assento e afivelasse o cinto Foi aquele rapaz ali que viaja no segundo banco à esquerda Estou vendo Esse rapaz magro e nervoso É, ele levantou-se depois que a porta foi fechada E foi até aquele compartimento Aquele ali, junto da porta da cabine onde estão depositadas as malas Obrigado, menina Será melhor que voltem para os seus lugares Obrigado, doutor Pedrosa Pois não O senhor já fez o bastante Se precisar de mim, pode me chamar Eu vou para a minha poltrona E eu vou até a cabine para ver se está tudo em ordem Continue servindo as bandejas, menina Mas não precisa fazer muito fomentar, senhor Sim, senhor Com licença Com licença, eu vou me sentar ao seu lado Ah, é claro, pois não Viajam poucos passageiros de maneira que cada um ocupa um banco de dois lugares Eu já reparei Cada passageiro está isolado dos ossos É Eu sou o inspetor Nogueira do departamento de polícia judiciária O que aconteceu foi um assassinato E quem foi que morreu? Aquela velha do primeiro banco? Ah, bem, me parecia Eu não sei de nada Eu não sei de nada O que você chama, hein? Eu me chamo Cláudio Eu sou funcionário público em São Paulo Mas eu nunca imaginei A aeromoça viu levantar-se da poltrona Quando o avião ainda se encontrava na cabeceira da pista E ir até aquele compartimento Ora, para alcançar aquele compartimento O senhor teve que passar em frente à poltrona daquela senhora Bem, mas eu fui apenas ver se tinham colocado a minha valise na prateleira É que eu queria viajar com a valise do lado Mas a aeromoça me tomou Eu preferi não discutir Eu do que vejo, o senhor Carré É coisa muito valiosa São documentos oficiais Um extravio e seria punido com a minha demissão Compreendo Nunca tinha visto aquela senhora, então Eu não O nome dela é Hortência Petit Não, mas eu não a conheço Realmente eu olhei para ela Ao passar em direção ao compartimento das bagagens Mas não notei nada de estranho O senhor tem certeza de que foi assassinada? Ela estava mascando o gomo O senhor, quem vira aqui atrás um momento? O que aconteceu? Alguma normalidade na cauda do avião? Não, senhor É outro passageiro Um velhote sentado no último banco da esquerda Perto da porta O senhor, ele também não dá sinais de vida É, vamos até lá Ele se está se transformando num cemitério Olha, liga aí Parece que tomou um narcótico ou coisa que o Vale Está dormindo profundamente Ei, cavaleiro, acorde Ele conversou comigo antes da picolagem Chama-se Rosendo Doutor Rosendo É um médico bastante conhecido em São Paulo Será que ele também está... Acorde, está sentindo alguma coisa? Não quer me sacode Aconteceu alguma coisa? Está passando bem, senhor? Claro Deixa-me dormir Eu só quero acordar no rio Desculpe, mas... É, é melhor deixá-la em paz Esse passageiro está muito longe para ter visto alguma coisa Por falar nisso, inspetor Aquela outra senhora está sentada logo atrás da que morreu Ela deve conhecer a vítima Por que disse isso? Porque eu ouvi as duas conversando na hora do embarque Trocaram comprimentos e depois se separaram A outra velha foi se sentar justamente atrás O senhor não acha estranho que depois da picolagem Elas não tenham trocado mais nenhuma palavra? Eu vou conversar com a outra senhora Sente-se, inspetor A senhora já sabe quem eu sou Ouvi tudo Madame Petit está morta, não é? Sim, está morta A senhora então a conhecia? Ligeiramente Somos vizinhas Antes dela ficar viúva do coronel Petit Herdou uma fortuna e mudou-se para o Morumbi Hoje ao embarcarmos juntas Por coincidência ela me contou O quê? Disse-me que ia visitar o cunhado Que é da polícia O irmão do falecido coronel Parece que Madame Petit queria falar com ele A respeito de um assunto muito sério Eu não me lembro bem Mas depois de conversar com ela na entrada A senhora não mais lhe dirigiu a palavra Pretendia conversar com ela durante a viagem Se houvesse oportunidade Mas eu não quis interromper a sua conversa com aquela moça Que moça? Aquela pequena, muito perfumada Que está ali no primeiro banco da esquerda Madame Petit e ela conversaram algum tempo E só pararam de falar quando o avião decolou Com licença Daqui a pouco voltaremos a conversar Pois não Ora, mas como é que o senhor vai se sentindo assim Sem mais nem menos? Eu não sou quem o senhor está pensando, não Sou o inspetor Nogueira Do departamento de polícia judiciária Seu nome, por favor Ah, polícia Mas então é verdade Aconteceu alguma coisa com a velha? Madame Petit foi assassinada Ah, se eu pensava que ela estivesse dormindo Olha, meu nome é Rita Rita Rey Eu sou atriz de teatro E não tenho nada com isso, hein Nem sequer conheci a velha Eu moro no Rio e vim a São Paulo Participar de um show Disseram-me que você conversou com Madame Petit Bom, trocamos algumas palavras Enquanto o avião esquentava os motores Depois a aeromoça Afivelou o centro E ela não quis mais conversa Reparou se Madame Petit Mascava alguma coisa? Sim, ela estava mascando realmente alguma coisa Talvez um chiclete Mas não a vi tirar da bolsa Não sei de onde veio aquele chiclete Ah, sim Talvez isso ajude Ela me disse que ia ao Rio de Janeiro Tratar da saúde de um cachorro Tratar da saúde de um cachorro? É, sim, senhor Bom, mas pelo jeito como disse a coisa O cachorro pra mim Me pareceu ser uma pessoa Inspetor Quer fazer o obségio Lembrei-me agora Lembrou-se de que, dona Guilmar? Do que me disse Madame Petit Tenho certeza de que isso aclara o mistério Ela foi assassinada por alguém Que não queria que ela falasse com o cunhado Acredito Pelo jeito a vítima ia fazer queixa à polícia Ela estava sofrendo chantagem, Inspetor Pagava um patife Para que ele não revelasse certos segredos do seu passado Mas eu não sei o que é Ela embarcou para o Rio Decidida a desmascarar o chantageista Não me disse o nome do homem Mas deixou bem claro Um detalhe bastante significativo Era um homem? Sim, era um homem E um homem de óculos Ela me disse que em uma ocasião O chantageista esqueceu os óculos no seu palacete Quando o marido dela ainda era vivo E que teve dificuldade de explicar O que foi, Inspetor? Para onde está olhando? Pelo que vejo, apenas quatro passageiros usam óculos Três deles estão afastados demais Mas o doutor Pedrosa Aquele médico que examinou o cadáver Precisa de mim? Sim, doutor Se não for incômodo Quero que me conte Toda a história da sua vida O teatro de mistério está apresentando O original de Hélio do Soveral Morte no avião E aqui estou, Inspetor Pelo que vê, nunca poderia ser esse chantageista de que falou E mais a mais Eu não podia ter envenenado A madame Petit Nunca me aproximei dela Antes daquele momento em que examinei o seu cadáver Ela já estava morta quando a aeromoça encontrou E isso foi muito antes de eu entrar em cena Aparentemente o senhor não poderia É, na minha opinião O veneno foi introduzido no organismo da vítima Através daquela goma de mascara Ora, onde foi que a vítima obteve a goma? Eu também penso que a goma de mascara envenenada Foi oferecida a madame Petit Por isso a embalagem não se encontra em sua bolsa Qualquer outro passageiro Poderia ter lhe dado veneno Injetado na massa da goma de mascara Se se trata realmente de uma goma americana Com gosto de amêndoas Seria fácil disfarçar o gosto amargo É, é claro que eu nunca poderia ter dado tal coisa A pobre senhora Eu já lhe mostrei meus documentos E já lhe contei toda a minha vida Eu sei, doutor, eu sei Na verdade o senhor só se aproximou Depois que madame Petit era cadavé Limitou-se a retirar a goma de mascara de sua boca Quanto à origem do veneno Inspetor, se descobrirmos a origem da goma de mascara Teremos descoberto o assassino Com licença, deixe-me apanhar isto Que foi menina? Cuidado com a bandeja Olha inspetor, estava ali Debaixo daquela poltrona Interessante Estava debaixo de que poltrona? Olha, daquela ali onde está sentada a dona Guilmar Isso não é meu, inspetor Nunca usei isso É uma caixinha de goma de mascara americana Ainda tem duas unidades Sim, é da mesma espécie da outra E também cheira a amêndoas Não, não é bem um cheiro de amêndoas Tem outro perfume também Dá licença, espetor Cheira a perfume de violetas Dá a impressão de que esteve algum tempo Numa bolsa perfumada com violeta Há uma etiqueta na caixinha Foi comprado em São Paulo Na confeitaria de um teatro da Avenida São João Muito bem, espetor O senhor já sabe que eu uso esse perfume Portanto, esta caixinha de goma de mascara lhe pertence É, eu procurei me livrar dela Mas não tive sorte Aí joguei para baixo do banco daquela senhora Por que tentou se livrar desta prova? Porque quando falaram na possibilidade De ela ter sido envenenada E quando souberam que eu conversei com ela Fiquei com medo de que suspeitassem de mim Aí tratei de me calar e jogar fora a caixinha Mas foi a senhorita que deu a goma de mascara A Madame Petit, não foi? Sim, fui eu Mas garanto que não estava envenenada Eu própria masquei um pedaço no aeroporto E não me aconteceu nada Quando foi que deu a goma de mascara a vítima? Logo que começamos a conversar Quando o avião esquentava os motores Dei a ela um chiclete Ela aceitou E não falamos mais no assunto Depois, como lhe disse O avião decolou E não nos falamos mais Nesse caso, o veneno que matou Madame Petit Foi administrado de outra maneira Ché O senhor não me disse o que está acontecendo Mataram uma passageira, Atlete Estou investigando o caso E quem foi que morreu, hein? Que era a senhora do primeiro banco à direita Mas fique tranquilo, mãozinha Eu sei que você nunca assassinou ninguém Sua especialidade são roubos nos hotéis E é por isso que está sendo removido para o Rio de Janeiro É, vocês me pegaram bem em São Paulo Dessa vez eu vou levar uns cinco anos pela proa Mas claro que eu não podia matar a velha, né? Eu tive todo o tempo sentado ali atrás algemado É verdade, chefe Eu não saí do lado dele É, o senhor diz que foi aquela velha, né? Muito interessante E ninguém viu nada, não? Não, mãozinha E não me venha com histórias Porque você também não podia ter visto coisa alguma Nós estávamos sentados na sexta fila de poltronas Havia muitos outros passageiros na frente É, doutor O senhor já conversou com a outra coroa Que está sentada ali atrás? Não é para me fazer de bonzinho, não Mas ela deve saber de alguma coisa O senhor está falando a meu respeito? Eu estou, sim, senhora É, porque depois da decolagem Pouco depois, né? Eu vi a senhora se inclinar sobre a dona Eu não vi diretamente, não Mas através da vidraça Que refletiu tudo como um espelho Realmente, pouco depois da decolagem Eu não tenho que o Madame Petit se mexia muito na cadeira Só lhe podia ver a parte superior da cabeça Mas pensei que ela estivesse se sentindo mal Ergui-me um pouco e perguntei se precisava de ajuda Ela apenas não esmungou qualquer coisa e ficou quieta Tive a impressão de que não queria conversa Sua cabeça tombou e ficou quieta Podemos supor, então, que foi nesse momento que ela morreu Mas o veneno já devia estar agindo há algum tempo Ah, eu me lembro de mais uma coisa Sim? Aquele rapaz fez uma careta Quem fez careta? Aquele moço magro e nervoso do segundo banco Ele não tira os olhos de cima de nós Lembro-me de que ele foi verificar qualquer coisa no compartimento das bagagens E ao olhar para cá fez uma careta Tenho a certeza de que estava olhando diretamente para a poltrona da frente Para a Madame Petit Olha, inspetor, aí vem ele A senhora está falando a meu respeito? Calma, rapaz Dona Guilherme estava apenas me dizendo Que viu você fazendo uma careta olhar para a vítima Isso foi antes da decolagem É, realmente eu olhei para aquela senhora Tive a impressão que ela não estava se sentindo bem É que estava muito pálida Tinha os olhos arregalados Retorcia-se toda E você não deu a lar? Não, não gosto de chamar a atenção Cada um que trate-se De mais a mais eu pensei que a Vera não se desse bem em viagens de avião E estivesse com náuseas Foi por isso que eu fiz uma careta Provavelmente você viu que a vítima estava morrendo E não quis acudir-a para não chamar a atenção É possível que ela estivesse sentindo os efeitos do veneno Não sei O que sei é que eu olhei para ela Mas nem por um momento me aproximei da poltrona Não temos testemunhos que digam o contrário No entanto, eu estou achando muito curiosa A sua preocupação em passar desapercebido Não gosto de me envolver em complicações, só isso Oh, inspetor Eu estou pensando uma coisa Diga, doutor Pedrosa Há pouco o senhor disse que o veneno Poderia não ser introduzido no organismo da vítima pela boca Isso me fez pensar Ácido cianídrico também pode ser aspirado Com as mesmas consequências Não, doutor Pedrosa Não? Se a vítima tivesse aspirado qualquer espécie de gás Todos nós estaríamos envenenados Especialmente ácido cianídrico ou ácido prústico Que volatilizam com rapidez É Mas o veneno poderia ter sido injetado Bem, eu vou examinar o corpo outra vez Pode ser que encontre algum sinal de injeção no braço Ou alguma espetadela na nuca O senhor compreende Não podemos desprezar a hipótese do criminoso Aver alvejado a vítima com uma espécie de zarabatana Mas se foi usado uma zarabatana O assassino teve tempo de recolhê-la Antes de nós chegarmos Não havia coisa alguma no banco ou no chão Eu posso ir pro meu lugar, inspetor? Pode, senhor Claudio Pode Nenhuma das testemunhas conseguiria fugir de um avião voando a esta altura Ah, e por falar nisso Por que não me tiram esses braceletos aqui, ó Pelo menos durante as viagens Ah, nada disso, mãozinha Você é muito vivo Ficará algemado até chegarmos à polícia central É isso que a gente arruma quando tem fama de ligeiro Eu examinei o corpo e não encontrei nenhum sinal de picada Pelo menos na parte exposta O resto só depois da autópsia Mas não há dúvida de que foi envenenamento por ácido cianílico Olha, doutor Tenho aqui a embalagem original da goma Todas as unidades têm o cheiro acentuado de amêndo Mas se não for envenenamento, então o que foi? Não há dúvida de que a mulher está morta, não é? Presidente Afeita um copo de café? Madame Petit sofreia do coração, inspetor Andava sempre com um vidro de remédio na bolsa Quem sabe se não lhe deram o veneno no remédio Não encontrei nenhum vidro de remédio na bolsa da vítima Será que o assassino teve tempo para apanhar? Não, não é provável Em todo caso, o que me preocupa é a história do chantageista de óculos Se não decifrarmos o mistério através da vítima Teremos que decifrá-lo através do criminoso Não sou só eu quem usa óculos a bordo, inspetor Até o comandante também usa Pera lá, pera lá Os senhores não podem envolver o comandante neste crime Seria ridículo O piloto de um avião pode ser tão suspeito de um crime como os passageiros E se o comandante fosse o chantageista que perseguia Madame Petit? Nenhum lugar melhor para matá-la do que a bordo do seu avião Mas acontece que o comandante Bennett não saiu da cabine todo o tempo O assassino só pode ser alguém que esteve junto dela depois da decolagem E nós, os tripulantes, o comandante, eu, o copiloto e o radiotelegrafista Não saímos da cabine Além disso, os óculos do comandante Bennett não são de grau São apenas óculos escuros Para proteger os olhos dos raios solares É verdade, doutor Petrosa Eu tive oportunidade de constatar isso O comandante não é míope É, mas todavia é curioso que use óculos escuros também à noite O chantageista que Madame Petit me falou devia ser míope Pelo menos quando ela me contou aquele episódio do esquecimento dos óculos Eu tive a impressão de que ele sofria da vista Chefe! Que é, Arlete? Eu estou indo Olha aqui, olha Quando eu fui vigiar o mãozinha que foi lá no lavatório Ao passar de um sujeito que também deve ter sido envenenado Você se refere àquele senhor gordo da última poltrona? Não, não, não Não está morto, não Continua dormindo desde a partilha Isso não lhe parece suspeito, chefe? Dormir assim quando todo o avião está empolvorosa? A aeromoça disse que ele é um médico conceituado em São Paulo Não podemos envolvê-lo nas investigações, pois não foi visto na frente do avião e nem conversou com a vítima Uma coisa temos que descobrir O que, chefe? Como foi que mataram a madame Petit? Agora nem sequer temos certeza sobre a causa mortes É do nome Zéquio O senhor é inspetor de polícia? Sim, sou o que foi? O meu nome é Walter Esta é a minha primeira viagem de avião O senhor quer pedir a aeromoça que me traga um copo de refresco? Estou com uma sede que não me aguento E até agora ela só me deu o canudinho Inspetor, inspetor Aconteceu alguma coisa, comandante? Venha comigo até a cabine de comando Acabei de receber uma comunicação pelo rádio que deve interessá-lo Mas o que aconteceu? Isso não me parece nada bem Comunicaram do aeroporto de Congonhas Que é um fugitivo a bordo É um ladrão procurado pela polícia de São Paulo Assaltou uma joalheria na rua direita As autoridades desconfiam que ele embarcou neste avião Carregando alguns milhões de cruzeiros em joias Alguns milhões de cruzeiros numa valise de couro amarelado Venha comigo, eu já sei quem é o sujeito Suponha que não seja o mesmo ladrão que o senhor foi prender Não, não Olhe as características físicas do assaltante Alto, magro, nervoso Podemos acrescentar que está usando o nome de Cláudio Receberam algum comunicado de São Paulo a respeito... Sim, senhor Cláudio A seu respeito, está preso Droga, eu sabia que aquela mulher ia me denunciar Não se mexa, inspetor Eu tenho uma arma apontada para o senhor Todos nos seus lugares Ninguém se mexa ou leva chum Sentadinhos todos e nada lhes acontecerá O senhor comandante continua a rota traçada Quando chegarmos ao rio, eu serei um dos primeiros a assaltar E se alguém tentar me impedir, leva a bala Ninguém se mexa Eu vou para a cauda do avião junto da porta Eu não faria isso Vai ser agarrado de qualquer maneira Antes disso, porém, me quido bem a dupla Deixa eu passar, Alerte Não podemos expor a vida dos passageiros Ô meu filho, o que você está fazendo aí com esse trabuco na mão? Calma a boca, velhinho Continue sentado Deixa eu passar Ah, sem um objetivo, hein? E vai escapar sem levar a baliza amarela? A baliza, eu ia me esquecendo da baliza Ah, doutor Volta, inspetor Aí tem seu homem Caído aos seus pés O mal dele foi me virar as costas Pode deixar, chefe Eu me encarrego dele Vou algemado ao mãozinha Obrigado, doutor Rosendo Obrigado, hein? É, o senhor sabe usar o guarda-chuva É, eu percebi a situação Eu vi que tinha que fazer alguma coisa Esse velho me pegou traição Aqui está cheio de tiras Não sou da polícia Sou apenas um médico de iniciativa Agora fique quietinho Que nada lhe acontecerá Você me entortou o cabo do guarda-chuva Eu devia pedir a indenização Vão me algemar com esse cafajeste aí, hein? Vamos sim, irmãozinho Vão algemar um ao outro Sim, os dois ficarão seguros Muito bem, Cláudio Aqui está o seu revólver E aí está você Com que então assaltou uma joalheria E matou madame Petit Vocês terão que provar que fui eu O joalheiro não viu? O que está dizendo? Eu matei aquela velha? Conversa, para quê? Nunca vi mais gordo em toda a minha vida E de mais a mais Se tivesse que liquidá-la Usava o revólver Ah, quer dizer com isso Meu filho que não a matou? Mas por que eu ia matar Uma velha que nem conheço? Vão dizer que eu também sou o chantagista? É, conversa Não sou eu o cara Que fazia chantagem com a mulher Está certo que tivesse assaltado a joalheria Mas... Não, espera, inspetor Talvez ele tenha razão Afinal de contas Quem foi que morreu E de que forma se deu o crime? Madame Petit Uma senhora da Sociedade Paulista Sabemos que estava sendo vítima De um chantagista E ia denunciar o culpado à polícia Mas não teve tempo para isso Ah, inspetor Posso olhar o corpo? A aeromoça certamente Já lhe disse que sou eu Sim, doutor Mas o seu colega Doutor Pedrosa Examinou o cadáver E acha que a pobre senhora Foi envenenada Às vezes somos nós Que tornamos a vida Mais complicada Do que é na realidade Envenenamento? Pode ser Mas alguma coisa me diz Que não se trata disso É, vamos ver esse cadáver Eu tenho que voltar para a cabine, inspetor Estamos quase sobrevoando A baía de Guarapara Venha, Dione Dentro de cinco minutos Aterrissamos Então, doutor Rosetta Qual é a sua opinião? Bem, eu discordo completamente Do meu colega Esta senhora Não foi envenenada Mas Sinta o cheiro De amêndoas amargas Examine as pupilas do cadáver A contração dos membros A cor da pele Colapso cardíaco Meu caro colega Garanto-lhe que Madame Petit Sofria do coração Tinha a válvula mitral Deficiente Apesar de a cabine Desse avião Ser pressurizada A decolagem Provocou-lhe a morte Ela morreu De um ataque cardíaco Devido A obstrução Da válvula mitral Logo Não houve assassinato Sem razão, doutor Madame Petit Sofria do coração É Não sei nem Pode ser O senhor deve conhecer A paciente melhor do que eu É Não houve assassinato Afinal de contas Tudo não passou De morte natural Bem A autópsia dirá Se eu tenho Ou não tenho razão Então, inspetor Satisfeito? Não, doutor Rosane Não Não estou satisfeito, não Madame Petit Foi assassinada E agora já sei Quem foi o culpado Mas É O que está dizendo, inspetor? O senhor tinha razão Desde o princípio Madame Petit Foi envenenada Com ácido cianídrico Mas não a bordo Deste avião O assassino O chantagista Que a perseguia Soube que ela ia embarcar Para o rio Para denunciá-la Sim Então seguiu E tentou demover A desse intento Não conseguiu nada Devem ter discutido No aeroporto de Congonhas Ora, o senhor Está fazendo suposições Desespetor Mas devia ter sido assim E foi ali No bar do aeroporto Que o senhor Envenenou o café De Madame Petit Quem? O senhor, doutor Rosane A aeromoça Não o conhecia Mas ao conversar com ela O senhor se apresentou Como um médico Conceituado de São Paulo Olha, eu não tenho aqui Os meus documentos de identidade Mas eu posso me acertar O senhor envenenou O café de Madame Petit Embarcou no mesmo avião Atrás dela Para ter a certeza Da sua morte Atualmente é muito fácil Embarcar na mesma hora Que outra pessoa O avião não está lotado Tudo isso são hipóteses Não uma prova Dá licença, inspetor Um momentinho Dá licença Eu sou testemunha O senhor sabe Que eu vi esse coroa de óculos Conversando com a tal Madame Petit No balcão do bar É, sim, senhor Não foi café que ela tomou, não Foi sorvete de amêndoas Um veículo ainda melhor Para o ácido cianídrico Nenhum veneno atua instantaneamente E Madame Petit Só veio a falecer a bordo Após a decolagem Eis porque O senhor a matou Doutor Rosendo Embora estivesse Na última poltrona Do avião É Vejo que não tenho Por onde escapar Foi assim mesmo Mas como foi Que suspeitou de mim Pelo mesmo motivo Que o doutor Pedrosa Teria suspeitado Se prestasse mais atenção Ao seu falso exame médico Nenhum médico Seria capaz De atestar Como causa mortes A obstrução De uma válvula cardíaca Apenas pelo exame Superficial De um cadáver Eu tenho razão Parece que me excedi um pouco Nos meus conhecimentos Anatômicos O resto foi pura dedução Imaginei logo Que o senhor devia ter Sérios motivos Para mentir E transformar este crime Em morte natural Alô Alô Senhores passageiros Por obseguio Queiram tomar Os seus lugares E apertar os cintos Estamos chegando Ao Rio de Janeiro Dentro de alguns minutos Desceremos Do aeroporto Santos Dumont A companhia agradece A preferência E espera que todos Tenham feito Uma boa viagem Uma boa viagem Uma boa viagem O Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, Morte no Avião. Na audição de hoje tomaram parte os seguintes artistas. Neida Rodrigues viveu o papel de Dione. Rodney Gomes foi o comandante. Gracindo Júnior, Cláudio. Geraldo Cruz, Walter. Nelly Amaral, Arlete. Laio Júnior, Mãozinha. Maralise, Rita. Wanda Lacerda, Guilmar. Nilton da Mata, o Doutor Pedrosa. Milton Barros, o Rosendo. Carlos Leão, como sempre, vivendo o papel de Espetor Nogueira. Na contrarregra trabalhou Geraldo Cruz e como operador Renan Fontes. Na sonoplastia, José Marques. Na locução, Aurélio de Andrade. Ensaio e direção de Carlos Leão. Direção de Rádio Teatro de José Valuzzi. Supervisão, Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistérios. Troco de Moss e Guanaju. No! 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 Legenda Adriana Zanotto